Agora a culinária judaica é uma das mais saborosas e variadas do mundo e ficou ainda mais rica com os ingredientes tipicamente brasileiros. Quem inovou e fez essa mistura toda é uma professora de gastronomia que adaptou as receitas tradicionais no Shabbat, o dia de descanso dos judeus. Tudo isso está reunido em um livro lançado ontem em São Paulo. O livro traz 110 receitas e alguns segredos da culinária judaica. A autora, Pessy Gansburg, é professora de gastronomia judaica. Ela reuniu os pratos mais deliciosos que costuma oferecer a convidados no Shabbat, o dia de descanso para o povo judeu. Surgiu a ideia de fazer esse livro para mostrar para as pessoas que têm como fazer um Shabbat, com as receitas que têm no gostinho de vovó, mas com a praticidade do dia moderno e a vida corrida que a gente tem hoje. O lançamento do livro atraiu diversos leitores interessados em aprofundar os conhecimentos de culinária, como este chefe de cozinha. Olha, o que está exposto aqui na loja são as halak, que é o pão dela trançado, de vários sabores e tal. É uma criação dela e que faz muito sucesso na comunidade como um todo. As receitas são originárias dos quatro cantos do mundo. Vão das mais simples às mais sofisticadas. E o livro ensina o passo a passo para preparar cada uma. Aos poucos, conforme ia reunindo os amigos, a autora sentiu a necessidade de adaptar algumas receitas ao paladar brasileiro. Ela manteve a tradição na hora do preparo, mas mudou alguns ingredientes e percebeu que os convidados apreciaram as novidades. Substituir farinha de mazá, tipo, para fazer o kneedlach e usar farinha de mandioca, que é muito brasileiro. Mandioquinha também, uma verdura bem brasileira, que eu acho que as avós na Rússia não tinham. Eu coloco na sopinha também. No Shabat, o período que vai do Porto Sol de sexta-feira ao Porto Sol de sábado, a refeição é tradicional. A ralar, as velas e o vinho estão sempre à mesa. Costumes que também são descritos no livro. O dia realmente que a gente se reúne e senta e conversa e pensa e não faz certas atividades. Então, tudo isso a gente tentou explicar no livro, de uma forma resumida, o porquê disso tudo. O lançamento do livro reuniu também gente de fora da comunidade judaica. O livro é, na verdade, não somente para a comunidade judaica, mas para todo mundo que quer se reunir com a família, é um livro que pode fazer o seu Shabat na sua casa.